Bom dia de pista aqui no canal da Vanguard Hoje a gente está aqui na Full Power Um evento de arrancada que acontece na BAST Base Aérea de Santos, aqui no Guarujá Estamos ao nível do mar, o sol está rachando E a gente tem à disposição uma pista de aeroporto de 1.300 metros Que será o nosso laboratório de hoje E nós temos dois projetos aqui que a gente vai analisar Nós vamos experimentar O primeiro é a Ferrari 488 Spyder Aqui a gente está terminando um projeto de estágio 2 E começando um projeto de estágio 3 O carro neste momento aqui está com o estágio 2 E o escapamento da Secret E do outro lado nós temos uma Audi R6 C8 Aonde nós estamos terminando Estamos fazendo uma aquisição de dados Na vida real de um estágio... O que seria isso? Um estágio 3? Um estágio 4? Não sei Bom, vamos puxar esses dois carros aqui na pista de aeroporto E vamos dar uma olhada nos resultados Enfim, vamos ver na prática como é que esses dois carros Desenvolvem o seu potencial com os nossos kits de preparação Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui Considere agora se inscrever no canal Ativar as notificações Se você gosta de conteúdos de carros exclusivos como esse E não esquece da curtida A gente está gravando esse vídeo para o canal E é para vocês Sua curtida ajuda muito a gente a continuar gravando esse tipo de conteúdo E faz tempo que a gente não solta vídeo aqui no canal, hein? Vem com a gente! Vem com a gente! Bom, então vamos começar o vídeo falando do lado direito Eu tenho aqui um dos primeiros contenders É o Audi R6 C8 Aqui embaixo do capô a gente tem o EA825 Vou conseguir abrir aí Um V8 Biturbo São 4 litros Deslocamento modesto Para o nível de máquinas que nós temos hoje aqui E original ele produz 600 cavalos Aqui a gente tem um kit de estágio 3, 4 Mas é um kit padaria ainda Intake Mas intake da Eventure A gente ainda vai falar desse intake aqui no canal Um dos melhores intakes aqui para a família EA825 No R6 e no R7 Nós temos escapamento Escapamento Akrapovic de titânio E nós temos ainda turbinas maiores As turbinas importadas E a gente está explorando aqui nessa calibração hoje Por volta de 2.3 bar Em altas rotações Lá por volta dos 4.500 Até os cortes de giro Lá por volta dos 7.000 O carro está com 2.3 bar de pressão Bom, hoje nós estamos aqui no nível do mar Atmosfera extremamente quente E a ideia é ver como é que esse kit Como é que esse conjunto se comporta com essas modificações Nós já fizemos inúmeros RS6 e RS7 dessa nova família Mais ainda fizemos Ainda o ZA825 na Panamera Na Lamborghini Urus Também é presente Nós já fizemos bastante projetos com esse carro Mas nada nesse nível ainda Certo? Bom Audi RS6 C8 Quais são as vantagens dele Num cenário de arrancada? A gente tem sistema de tração 4x4, 4 desse carro Extremamente eficiente Entrega tudo pro chão Mesmo o nível de torque Que a gente tem aqui nesse projeto Que é bastante Mas eu só vou falar em um outro vídeo Nós temos a suspensão desse carro A gente está com suspensão de aço Com aquele sistema ativo Com aqueles dois amortecedores separados Lá embaixo do porta-malas Muito bom também Dá muita estabilidade E por último Um motor extremamente elástico Que agora enche muito de alta Essas são as vantagens desse carro Mas também nós temos desvantagens aqui As principais sendo o peso Isso é basicamente um shopping center Pesa 2 toneladas e 200 quilos O carro mais pesado do evento Sem dúvidas E nós temos também a questão da aerodinâmica Esse carro Ele é muito largo E oferece muita resistência Ao vento Quando a gente estiver naquelas velocidades maiores Se aproximando lá dos 800 metros Tudo isso daí vai crescer exponencialmente E o footprint desse carro Pro vento Pra questão de eficiência aerodinâmica É grande Ele é eficiente Mas ele ainda assim Ele é muito grande Bom Vamos falar do outro projeto agora Bom, do outro lado nós temos uma 488 Spyder Aqui a gente tem o F154 É um motor V8 biturbo também De 3.9 litros 0,1 a menos do que o RS6 E aqui nós temos instalado no momento Um kit de estágio 2 Padaria também Filtro Programação A gente está trabalhando por volta de 1.6 bar aqui E a gente está testando pra ver como é que ele se comporta Nessas condições extremas E também temos um escapamento exclusivo Uma arma secreta Lá atrás Já dimensionada para um estágio 3 Bom, vantagens da 488 Pra esse cenário Lembrando que ela é de tração traseira Nós temos Um motor girador Que carrega muito rápido As turbina são extremamente eficientes Nós temos também o peso do carro A gente está falando aqui por volta de 1.500 kg São 700 kg a menos do que a RS6 E a aerodinâmica A aerodinâmica desse carro Foi desenhada para gerar pouco arrasto aerodinâmico E aí lá no finalzinho da pista Lá nos 800 metros Isso vai fazer alguma diferença também E a desvantagem é basicamente a tração Eu confesso que eu ainda não me entrosei com esse carro Já é a segunda vez que eu venho para a Full Power Com essa 488 Spider A primeira vez a gente estava com um kit de estágio 1 Mais ou menos Um pouquinho menos de pressão E restrição ali no escapamento Mas eu ainda não tive tempo de criar essa intimidade Então Provavelmente isso aí vai ser bem divertido Vamos aproveitar Provavelmente nas últimas puxadas A gente já vai estar mais acostumado Bom, recapitulando O objetivo de hoje é se divertir E também laboratório Vamos testar esses dois carros Vamos dar uma olhada nos data logs Vamos criar os benchmarks De velocidade final Tempos de 100 a 200 E dar uma olhada nos data logs também Para ver como são as temperaturas desses carros A mistura As tendências dos dois motores E esse principalmente já fazendo uma prévia Para o estágio 3 Vamos trocar as turbinas E aumentar mais pressão Em um outro vídeo E é lógico também Apreciar o ronco do trovão Desse mamute E o ronco afinado Secreto Dessa 488 na pista Bora começar com a RS6 Vou testar só para ver se ele não vai andar E antes de puxar Alguma coisa aconteceu com o carro lá na frente Vamos cozinhar mais um pouco Vale dizer que do meu lado tem um RS2 5 cilindros Tudo Maravilhoso Está carro bonito Que se eu não me engano foi o segundo lugar Na última prova Nossa que carro bonito Com certeza vai andar na frente É tudão ali Mas a gente não vai Não vai deixar quieto Vamos perder mas com honra Não vai deixar quieto Não vai deixar quieto Não vai deixar quieto Mas eu acho que eu queimei a largada Carro liso Sem novidades Opa está bem redondo Setup também Vou puxar mais vezes também Caralho Passou 269 Mas eu queimei né Queimou um pouquinho a largada Queimei a largada Mas foi bem pouquinho Deu para sair legal 269 o tempo foi 16.4 Se não me engano Vamos bem 269 foi a que a 911 fez Que eu fiz com ela no último evento E não estava quente assim Lá estava super frio Lá estava frio Lá estava nublado Hoje meu deus do céu Tá bom? Falhou não? Número de 911 Não Não Graças a Deus Liso Como deveria ser Vamos para a próxima lá Vamos na outra Agora é a vez da Ferrari 488 Estágio 2 Vamos ver os resultados também Porque agora a gente também está com um Um pouquinho melhor né Com um pouquinho mais de pressão Só que o dia está insuportável de quente né Então vamos ver se isso compensa 40 graus aqui no painel Imagina aqui dentro A Vídeo Na verdade A Vitória A Vitória A Vitória A Vitória A Vitória A Vitória Nem vê Olha como tem muito mais freio que a RS6 Eu só releio, o carro já parou Isso é louco, irmão Cara, nem vê a velocidade Deve ter tremido toda essa câmera ainda Mas o carro Filezinho Largadinha também Foi legal O loft não vai funcionar mesmo Já aprendi a lição A segunda entrou Foi de leve E depois só cravou Aí o carro faz o resto Olha o ron Eu escutava, subiu da turbina Esse escape da Secret Outro carro Em relação ao outro Que aí quando a gente veio aqui Que tava com o escape original ainda E o tempo, né? Vamos ver quanto que a gente fez 257 18.15 257 Passou a 257 O tempo A RS passou a 270 É, 270 Mas o tempo foi 17 Tá bom, tá bom No estágio 2 Vamos ver como é que ele rodou também Que eu acho que esse carro rodou Quente pra... Ford? Não, quem? Gente Bom, vou fazer uma análise rápida De log aqui No ar-condicionado O carro passando Com um IC de pressão Mesmo aqui Ao nível do mar Não chegou A ter noque Mas aí a teta alta Chega a ter pico aqui De 70 graus Esse carro Ele roda na rodovia Com no máximo No máximo 45, 50 E dá pra ver Que tá bem quente mesmo, né? Combustível também Conforme vai esquentando O carro vai jorrando combustível Mas as EGTs estão boas EGT aí na faixa dos 700 Sem novidade Só é um dia quente Vamos continuar Ó, vamos lá pra segunda puxada A ideia aqui é não Queimar agora Pra essa passagem Eu vou ligar A massagem Vou escolher uma massagem De Costas Um pouquinho de lombar ali Não, uma massagem de vitalização Certo? Isso Intensidade 3 Nada mal Vai, garoto Ah, foi Caralho Acho que foi melhor, hein? Você é doido, irmão Ah, essa massagem E o óleo 117 graus Uma puxada só Que coisa Que coisa Bessuma Acima de 270 Acho que foi Ó, 276 Aqui Isso ainda foi um pouquinho mais bruto também E aí Ah, falei Foi melhor Falei Foi melhor Que bom Cara, acho que dá pra chegar num 276 Hoje Tá A nós estamos na parte mais quente do dia Se a gente deixar ele esfriar bem Vamos ver Não, não, não Isso aqui é Fraquinha Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ah, tá melhor Subiu três Sim, sim Até final do dia A gente faz 260 257 Bom, vamos lá Terceira puxada com o shopping center Boa, não precisa Igual a Ferrari Não, a Ferrari é horrível pra largar Mas cara É horrível pra largar Mas depois que larga, meu Depois vai Aí é sentada É show, é show Sentada, assim Você sente a bunda raspando no asfalto Meu, dá pra perceber que o carro faz isso É Eu vou Na mão Na mão De boa Ah, o carro é espetáculo, né De boa Os dois carros são extremamente estáveis Extremamente estáveis Eu imagino Esse aqui dá pra 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 dormir, né Pra ligar a massagem Aqui, ó Vou escolher uma massagem A roda vira, né, cara A roda vira Caraca, mano Pena que a gente só vai fazer reta, né Mas ela vira Vai lá, boa sorte Obrigado Eu acho que não foi bom Mas a massagem está delícia Bora, garoto Será? Dá Dá Foi a mesma coisa Dois, sete, algum outro Então, na outra passada Eu estava dando uma olhada nos logs Aqui no final da reta A gente está com o IAT Por volta de 100 graus Celsius Né É alto O carro perde muito o rendimento Mas ainda assim 270 para um shopping center Maravilha Microfone Microfone inelete, né, pai Se liga aqui, ó O freio de traseiro O freio de traseiro Isso aqui é maior que o meu dianteiro do GTI Acho que aí na frente Deve ser o 16 ou 17 O freio O freio Eles curaram, né, esse freio aqui Da hora, velho Vem cá, vem cá Vem cá, ó Ó, estou reunindo Quantos canais aqui? Hã? Quantos canais aqui? Um cinco? Cinco canais, hein Aqui, ó Num shot só Conhece? Deixa a curtida, hein Vó Gui, por favor, hein Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não, vou escolher a massagem agora É só uma carreirinha Só E vamos, vamos no parceiro Eu acho que 279 Puta, não dá pra baixar desse Acabar Pra acabar a pista Tem freio Concentra Concentra Não sai de boa Sem laxo Aí vai, moleque Uh Ii-há Acho que vai viver Ah, foi a melhor, hein Caralho Foi a melhor De longe a melhor puxada desse carro Não, de longe não A última vez também tinha uns Os caras põem a buzina aqui, ó A outra puxada também Tá valendo uns 270 quase ali Deu 257 Então, o velocímetro que mostra aqui Não tem nada a ver Dá uma olhada Pera que eu vou abaixar aqui, ó Não é boa É esse aqui É o melhor do carro Oh está porque é esse aqui Valência E aí A CIDADE NO BRASIL O ROCA é bom Mas eu acho que o vidro aberto deu uma queda de desempenho aqui O número foi bem baixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Desgraçado do deslocamento A CIDADE NO BRASIL Melhor puxada do dia Melhor puxada do dia Quando eu vi isso é do lado Melhor puxada do dia Foi muito lá do lado Foi muito lá do lado Não, no final você passou Passou Lógico Não, você passou No finalzinho você começou a fazer assim Parabéns Parabéns Bom, então é nesse pôr de sol maravilhoso que a gente termina esse vídeo Laboratório Laboratório testado com sucesso Laboratório testado com sucesso Os dois projetos Este RS6 Que aqui foram mais de três semanas de calibração Para a gente fazer com que o conjunto funcionasse em sua plenitude sem falhas E foi isso que a gente viu durante todas as puxadas hoje Independente das condições bem extremas, inclusive de temperatura E também o prelúdio de um projeto que está para vir ainda esse ano Provavelmente Se a gente receber todas as peças ainda que a gente encomendou para o projeto de estágio 3 Dessa maravilha aqui Se a gente não consegue ganhar com deslocamento A gente troca a turbina e empurra mais pressão lá para dentro Certo? Bom, então para você não perder o vídeo explicando exatamente o que a gente tem aqui Se inscreva agora no canal e ative as notificações E para você não perder também o vídeo do projeto de estágio 3 dessa Ferrari Inscreva-se no canal e ative as notificações GT2 RS Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta é a Vanguard E esta é a Vanguardia E esta é a Vanguardia